Me colocaram sozinho, eu escolhi meu caminho Nunca fui tão bom, mas eu me acostumei a ganhar Fui no fundo do posto e não tinha nada lá Ouvia as vozes de volta, verei o ego Gritava que eles me entendem Minha chama já tava apagada A cheira acende minha alma Mas sempre chego de eu quero Eu não tô no nível desse cara, simplesmente eu ensinei Estão me confundindo com o Nero Botando fogo na chocada, imperador Tipo é menos zero Multidão esperando eu voltar Colos no fim do túnel, eu vim pra iluminar Coleciono cabeça de hater Minha história me tornou um rei Chegando com dois pés na porta Três passos da minha vitória Vim pra ganhar Coisas que eu sempre planejei Juro que eu não paro dessa vez Voltei Bate cabeça, mas dele eu sou dono Beat do Black, a gente tá com fire Fogo na treca, eu nunca peco a vibe Make melodia, todo santo dia Briso a batida, eu fico à vontade Fica tranquilo, eu gosto de saudade Abafando o clima de maldade Eu sei que eu sumo, mas sou de verdade Faço meu fã vira coisa de louco Tudo em chamas, eu boto no fogo Show! Fogo espalhando Fogo espalhando, bonde vazando com o placo no bolso Ela sabe que é o VM, que eu tô merecendo Chamando um gênio, mereço um prêmio na bela da paz Vou não me estressar com os cara que sempre fala, mas nunca faz Ai ai, meu Deus Anos e anos corro pelos meus Voltaram o que eu tô se acendeu Quanto ao balanço, somente eu Deixa eu me apresentar, meu nome é VMZ Se chegou até aqui eu preciso te agradecer Se a feira tem vídeo novo então ative meu sininho Com vocês me sinto forte porque eu não tô sozinho Então embarque no navio onde eu serei o capitão Vem que esse ano é nosso junto com a tripulação E se o encontro tá marcado então testa a gente se vê Separe no seu calendário o dia do VMZ Valeu Yes sir